Quando uma situação como essa se coloca, todos os senadores e senadoras reconhecem ou declaram ou interrompem o mandado da presidente, reconhecem que há um crime de responsabilidade onde ele não há, ainda que esse grande consenso alargado dentro do Senado se produza, se ele se produz fora do marco dos crimes de responsabilidade, ele viola uma ordem jurídica que se constrói a partir da Constituição. Quando se diz que a totalidade do Senado não pode decretar um impeachment, 100% dos senadores não podem decretar um impeachment de um presidente da República sem crime de responsabilidade, o que se está dizendo para toda a comunidade é que nós temos que resolver as questões políticas com civilidade e não pelo emprego de uma força que eventualmente a maioria coloca.